Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino de quinta-feira. Hoje o tema é beleza. E nós vamos papear sobre o assunto, a pauta, beleza e atividade física que tem que estar, sim, em plena harmonia. Com a gente hoje aqui, Gisele Luzier, professora de Educação Física, a Lívia Lins e a Patrícia Alves, que são empresárias da Be Fashion Fitness, que hoje vão estar mostrando para a gente modelitos muito legais para você malhar bem produzida, bem bonita. E a nossa amiga Gisele, que já veio aqui ao programa, vai hoje mostrar algumas atividades, alguns exercícios, não é isso? Algumas manobrinhas que a gente pode estar fazendo. Sem complicação, Gisele. Isso. E pode ser feito, você mesma falou comigo, que a gente pode estar fazendo até em casa, né? Isso, vários exercícios em casa. São alguns exercícios, então, para a gente estar aí saindo dessa inércia, vamos nos movimentar, não é? Agora eu queria perguntar o seguinte das meninas, Lívia e Patrícia, dá para conjugar, então, muito bem a atividade física com um lookzinho bacana? Com certeza. Não, é porque a gente não pode estar malhando também, nem, por exemplo, caminhando, com uma roupa que não é desconfortável. É, temos que estar malhando com a roupa adequada e também sempre bonita, né? Sim. É, e hoje a ideia é essa. A gente, então, vai apresentar algumas sugestões da loja de vocês, da B-Fashion Fitness, e aí o pessoal de casa vai poder estar conferindo também, dando um pulinho lá para trocar o visual da malhação também, não é isso? É, na verdade, a gente trabalha da seguinte forma, o forte nosso é a mala direta, que é a mala que vai direto na casa do cliente, então é a loja que vai na casa do cliente. Perfeito. Melhor que isso. Não tem coisa melhor. Meu Deus, era tudo que a gente sonhava. Vai ser maravilhoso, então. Agora, vamos conferir um desfile bem legal, vai ser muito interessante o programa de hoje. Vamos aqui curtir com a Gisele algumas atividades que você pode estar fazendo na sua casa, um bate-papo bacana sobre isso. Agora, a Leide está lá, prontíssima para uma sugestão do Dia dos Pais, não é isso, Leide? É isso mesmo, um caderno de anotações para anotar as continhas, porque o pai vive anotando coitinha, coitado dele, né? Então, vai ter mais uma continha para anotar. Mais uma continha básica para ele. Nós vamos estar comprando, então, aqui na Be Fashion Fitness, então vai ter que entrar lá no caderno, vai ter que entrar no orçamento do papai, né? Vai ter que entrar no orçamento. Está aí, então, a sugestão da nossa artesã aqui no Espaço Feminino, a Leide, Leide Maroni. Agora, é o seguinte, tem lugar hoje também para a gente viver aquele momento que é um momento não religioso, mas de relacionamento com Deus, nós acreditamos demais. É o momento da nossa oração. E eu quero que você, que está com a gente, que está em casa, sinta-se muito à vontade nesse prazeroso momento. No Espaço Feminino, a gente procura promover essa hora, que é uma hora de reflexão, que é uma hora em que você dá uma parada com essa vida que, muitas vezes, está meio que é desajustada, saiu dos trilhos, né? Foi uma discussão que a gente se meteu e que acaba colocando, assim, a mão na cabeça e pensando assim, puxa vida, por que eu entrei nessa rota? Por que eu entrei nessa discussão sem sentido, não faz a menor, não trouxe, não acrescentou nada? Enfim, a ideia é a gente, em todo o tempo que vive, parar uma hora e fazer uma avaliação sobre aquele tempo, se entrou numa discussão, se falou que não devia falar, se se aborreceu e, entende, não fez o menor sentido. O investimento de energia que a gente faz, muitas vezes, em coisas inúteis, às vezes é muito grande e é preciso parar e rever esse posicionamento. A hora da oração, ela é propícia para isso. Por que que eu busco mostrar para você que ela não é uma hora religiosa? Por que que eu peço a você que entenda isso? Porque não tem um formato. Porque na religião tem muito formato, né? Tem muita aquela decoreba, aquelas frases feitas, aqueles ritos, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser nessa... E não faz o menor sentido toda essa regra na hora da oração. Porque você, você mesma na hora da oração e Deus te conhece... Olha, Ele sabe sobre você coisas que você talvez nem saiba sobre você. E Ele já sabe. Por que que Ele sabe? Para te colocar medo? Para ser um fator ameaçador sobre alguma coisa que Ele sabe? E só Ele sabe, você não sabe, portanto, está na mão dEle, não. É para te ajudar. Então, tira esse momento com um Deus que te conhece totalmente. Tira essa hora com Ele. Fala com Ele do teu jeito, da tua maneira. Olha, onde você estiver, alivia o teu coração numa conversa boa com quem sabe te ouvir. Com quem sabe tudo para te ajudar. O texto está aí no vídeo para a gente orar, para a gente sustentar esse momento de oração. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças te damos, Pai. Graças te damos porque nós temos a certeza que o Senhor é a nosso favor, nunca contra a gente. E que não há nenhum tipo de olhar teu de recriminação, de, sabe, de desvantagem sobre atitudes que a gente, de repente, esteja fazendo e que estejam erradas. E o teu amor nos ajuda a vencer até conclusões erradas sobre esse momento em que estamos vivendo e a viver uma vida mais perto de ti. Mesmo que nossas falhas sejam tão grandes, tão complicadas, tão complexas, elas não tiram de nós o teu amor, elas não nos separam do teu amor. E saber disso, saber que tu está sempre disposto a nos conduzir vitoriosamente, a sempre nos ajudar, a sempre nos amparar, não é um cheque em branco pelo erro cometido, para a gente viver de uma forma irresponsável. A gente sabe disso, Deus, o teu amor, ele é sempre libertador, é sempre curativo, é sempre para nos conduzir para o melhor, não nos conduz para trás e nem nos leva a irresponsabilidade. Por isso, nós queremos te agradecer, sustentados por essa palavra de Paulo, graças te damos porque mesmo que estejamos num momento complexo, o Senhor nos ajuda a pensar melhor, porque o teu amor nos conduz vitoriosamente, o Senhor nos ajuda a respirar, a colocar os pensamentos em ordem, a fazer com que sejamos e tenhamos uma vida que seja uma vida agradável, como o perfume que Paulo fala, uma vida de suavidade, de tranquilidade. Eu sei que hoje é o dia em que a minha amiga está se sustentando nessa palavra para ser e viver uma vida mais suave, contando com o teu amor, que ajuda ela a vencer hoje qualquer dificuldade. Eu te agradeço. Ninguém nos ama tanto quanto o Senhor nos ama. Eu te agradeço. Conte sempre com Deus. Conte sempre com a ajuda dEle para te dizer o que fazer, para gerar no teu coração, sabe? A convicção de que você precisa agir e como agir e como falar, trocando pensamentos errados por pensamentos certos. Conte com Ele te ajudando em detalhes da sua vida, do pequeno ao grande. Você vai se surpreender como o Deus é companheiro. Deixe Ele fazer parte da sua vida. Deixe Ele ser o que Ele é, Deus. A gente volta já. Voltando com o Espaço Feminino, a proposta agora no nosso tema Beleza, e o tema e a pauta Beleza e Atividade Física é poder estar. Por isso que eu separei as empresárias da BeFashion Fitness, a Lívia está aqui, Lívia Lins e Patrícia Alves, vão estar mostrando para a gente, dando aquelas explicações sobre os looks que a gente vai começar a ver agora, e como é que faz para entrar em contato com a BeFashion, para a gente poder estar trocando uma ideia com vocês também, vendo os modelos e mais opções, porque não vai dar para a gente mostrar tudo o que vocês têm, óbvio, né? Mas aí a gente quer, a proposta é ouvir de vocês sobre o material que vocês têm, as ideias que vocês podem mostrar para a gente. E Gisele, a gente vai estar com você também intercalando a demonstração aqui com os exercícios. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá então. As nossas queridas amigas, Bia e Adriana, elas vão estar mostrando para a gente os modelos. Aqui a gente já tem o primeiro. Isso. Aqui é uma calça bem levezinha com material, bem... A de Meril. Bem gostosinho, que chama Meril. É estampada, que está se usando bastante, que agora é a tendência. Quanto mais estampo e mais cores, mais fashion você fica na academia. E uma blusinha toda furadinha, levinha também, né? Bem fresquinha. Que não deixa o suor absorver, ficar aquele suor na blusa, né? Então, ela está bem à vontade e está super fecha, né? Colorida. E tem uma harmonia aí também, né? Não tem uma coisa... Isso, uma combinação de cor. Porque às vezes você coloca uma calça e a blusa também foge completamente disto. Aí há uma harmonia. Eu acho legal isso também. Verdade. Um topzinho combinando, né? Isso. E a blusinha vem de sume, combinando. Então, é isso, Bia. Brigadão. A gente daqui a pouquinho vai ver um outro modelinho da Bia. E aí a Adriana também. Agora totalmente fashion, né? É. Agora podem falar. Esse lilás está lindo, né? Tudo de bom. Isso, é o macacão. O macacão é bom também, que ajuda, que modela bem o corpo. Super confortável para malhar. Hoje em dia está se usando também a meia maiorzinha. As pessoas gostam bastante. E você pode, esse tipo de macacão, você pode estar fazendo atividades também com pilates. Com certeza. Você pode. Pode. Até aulas também, jump, essas coisas assim. Porque o material, é uma roupa bem confortável, porque ela fica justinha, né? Modela bem, então fica bem confortável para você. Obrigada, querida. Está mostrando aqui para a gente, então, modelos da BFashion Fitness. Vocês falaram para a gente, Lívia e Patrícia, que para a gente poder conhecer o material que vocês têm, as roupas que vocês têm de atividade física, como é que é que tem que acessar, porque ela é uma loja que é diferente. Vai à casa do pessoal, vai à casa da amiga, né? Exatamente. A gente tem o Facebook, né? A gente ainda vai preparar um site. Mas, assim, o retorno do Facebook hoje em dia é muito bom, né? A gente tem o Instagram também. E a BFashion Fitness, ela tem uma mala, que chama Mala Direta, que é a loja indo na casa do cliente. Então, a gente deixa a mala na casa do cliente, mais ou menos uns três dias, para ela poder experimentar à vontade, ficar à vontade, sem pressa. E depois a gente vai até a casa do cliente e recolhe a mala. E, às vezes, assim, os clientes também olham lá no Face, como a gente posta bastante roupa, está sempre olhando aí e fala, ah, gostei desse, quero esse, tem esse. Mais para cá, mais para cá, por isso. Pertinho. Então, às vezes, eles escolhem, ah, eu quero só short-sai. Então, a gente também faz a malinha de acordo com cada cliente, com o que ele solicita. Então, o que está na moda hoje? Porque a gente viu aqui uma harmonia de cores, um macacão e tudo. É, um macacão. Mas o que está na moda? Tem um short-sai, que daqui a pouco as meninas vão vir para vocês verem. O short-sai é o forte. E polaina também, tem várias coisas lindas. Agora, então, quer dizer que a atividade física está na moda, né? Com polaina, né? Todo tempo. Voltou àquela moda da polaina, só que está diferente, né? Não é aquela polaina de lã, é diferente. Aqui também é mais fresquinha, né? Aquela de lã. É, porque também... Agora, Gisele Luzier, que é professora de educação física, vai estar aqui mostrando para a gente algumas atividades que a gente pode estar fazendo, conjugando essa roupa bonita e fazendo em casa ou em algum lugar específico. Fala para a gente, então, o que você vai mostrar agora? Primeiro, eu vou mostrar a flexão, que o pessoal, ainda mais mulher, é muito preocupado com a parte do tchauzinho, né? Do tríceps. Você vai pegar aí os seus equipamentos? Cochonete. Muito bem. Pode fazer no tapete de casa. Certo. Né? Começa sempre embaixo, o apoio dos joelhos. As mãos, a referência, na linha da axila. Ó. Esse movimento. No início, não vai conseguir fazer muito, né? Mas é assim mesmo. Um dia sim, um dia não, vai tentando fazer. O joelho, então, faz um apoio. É. E o corpo fica sempre retinho. O quadril nunca para baixo, sempre certinho. Então, ela vai fazer três sequências desse movimento, fazendo de início a máxima que conseguir, que aos poucos vai ganhando força. É. Explica para a gente que tipo de mudança a gente pode esperar com essa atividade, esse exercício aqui que está sendo feito. Essa é contínua. Então, aqui pega a parte do tríceps, que as mulheres são muito preocupadas na parte do tchauzinho. A parte de peito, a postura também melhora. E depois você vai mostrar para a gente abdominal, né? Abdominal. Vou mostrar agachamento, que é o bumbum também, né? Que é a preocupação. Agachamento. É. Essa é a nossa... Meninas, na verdade, essa é uma área que muito nos interessa. Agora, o que a gente teria aqui para ainda aproveitar aí o... Pode ser o agachamento. Ah, o agachamento... No sofá ou na cadeira. Então, eu vou pedir da Letícia para trazer para a gente aquela cadeirinha branca ali, Letícia, por favor. Só para a gente poder colocar aqui a questão do agachamento. Antes do agachamento, tem um outro? Tem, abdominal, né? Vou fazer virada para lá. Sempre a preocupação aqui é a parte cervical não forçar muito. Ó, soltando sempre o ar quando subir esse movimento. Aqui é trabalho a região do abdômen. E tem outro também que é paravertebral, que é prancha. Trabalha mais abdômen e a musculatura ex-diretoras da coluna, né? Que é a referência. O cotovelo sempre na linha do ombro. O quadril sempre na linha aqui do ombro também. Então, você vai fazer uma isometria. O que acontece? O teu músculo está se contraindo. Para não deixar cair, ele se contrai. Isso é muito bom para fortalecimento da coluna e parte do abdômen. Quer ficar paradinha assim? É a mesma coisa. Não deixa de respirar. Respira normal, né? E quanto tempo fica? Dá quantas respirações? Então, fica no máximo. No início, as pessoas vão fazer a máxima, né? Mas, geralmente, é indicar os 30 segundos. Agora, é o seguinte. A gente vai estar... Podemos liberar aqui o colchonete para a gente mostrar outros looks? Porque a gente está intercalando aqui no tema beleza e atividade física do espaço feminino. A gente está intercalando os modelos que as empresárias da Bifashion Fitness trouxeram para a gente, que é a Lívia Lins e a Patrícia Alves, com atividade física que a Gisele Luzia, professora de educação física, está fazendo para mostrar para você que dá para conjugar essa coisa de beleza com atividade física. Agora, a Bia, entra... Agora, a onça, tudo de bom, né? Está super na moda. Onça, tigre... Então, tem a calça que eu falei, que é a de Meril, né? Que ela é super confortável. Essa blusinha, ótima, bem fresquinha aqui na lateral, para quem faz corrida, atividade aeróbica mesmo, um topzinho. Fica bem fresquinho e bem fresco. É, esse tipo de calça com essa linha aí de onça, você recomenda o quê para a parte superior, então? Aqui ela usou o preto, mas existe outra possibilidade. Não, você pode jogar uma outra cor. Marrom, branquinho, vai, de repente um dourado, um amarelo. Tem gente que gosta de combinar a onça com vermelho. É. Entendeu? Assim, eu prefiro também estampado, botar em cima uma coisa assim, mais lisa. Mas tem gente que prefere. Eu vou perguntar aqui para a Bia, que está dando essa força para a gente hoje aqui. Bia, você curte esse tipo de roupa de atividade física ou para você é novidade? Para mim é novidade. Eu prefiro uma coisinha mais básica mesmo. É. Uma camiseta. Mas está bonito? Mas está super aprovado. Não, está super aprovado. Está demais, está muito legal. E está confortável, não? Muito confortável. Eu creio que, pelo que a gente está vendo, é porque aquela coisa, né? Fazer uma atividade física, Gisele, também toda apertada. Faz mal até para a respiração, né? Olha aí. Não, não. Tem que pensar que a atividade tem que estar sendo feita com uma roupa... Flexível. Isso. E hoje a gente está sabendo que existe uma tecnologia, a decoa tecidos e para que a atividade física ficasse cada vez mais confortável, né? O rendimento, é. Isso é interessante, né? Vocês, com certeza, devem ter acesso a essa informação desse material que tanto está assim, super sendo trabalhado em tudo que é atividade física. Agora, é legal entender que esse tipo de tecido, esse tipo de roupa é para atividade que, de repente, tem alguma tarefa assim, um pouco mais evoluída em termos de já de atleta, não é isso? Existem tecidos para cada modalidade, né? É. Mas aí, é aquele negócio. A ideia é estar bonita. É, não, mas é um tecido assim, bem fresquinho, fininho, tá vendo? Bem... Isso. Mas aí a gente está vendo que é confortável e bonito. Obrigada, Lia. Agora a gente vai ver, então, outro modelo. Aí, vamos lá. Isso. Esse já é um macacão. É. Cruz também está super em alta. Né? Então, aqui é uma mistura de tecido também. Sim. Era isso que eu ia perguntar. Né? É uma mistura de tecido. E esse é o mesmo tecido da calça, que é o meril, que também deixa super confortável mais em cima. Esse tecido aqui já dá uma apertadinha. Certo. Então, aquelas que ficam super incomodadas com aquele outro tecido, que dizem que não... As mais incomodadas, menos ousadas, gostam do tecido que segura mais. Então, esse aqui é ótimo, porque ele é bem resistente, né? Não é forte. E a famosa polaina. E você dá um look diferente, né? Deixa o visual super bonito também. E essa é a polaina que você estava comentando com a gente, né? Exatamente. Que não é a de lã. E que está voltando aí. E que está voltando com tudo. Agora, deixa eu perguntar aqui para a Adriana. Adriana, como se sente? Olha, eu palho, né? Então, eu estou acostumada com os macacões. Eu estou adorando. Depois eu até quero ver que eu já estou querendo comprar. Ela disse que ia funcionar. Já arrumou mais o cliente. Adorei. Estão lindos mesmo. Não, mas não é. É legal. Está bem vestida e produzida. Tem mulher, eu acho que até um ânimo. Ai, vou fazer umas comprinhas para voltar para a academia. Aí, compro umas roupinhas, dá um ânimo. Isso. Eu acho legal. E eu acho bacana isso, porque é uma forma de incentivar. Não é não? Você compra uma roupa, aí já tem vontade de voltar. Só não pode parar, amiga. Só não pode parar. Mas é isso, está lindo, lindo, lindo. Então, obrigada, Adriana. Olha, agora é o seguinte. Gisele, o que nós teríamos em termos de agachamento? Ali eu preparei uma cadeira. Ele disse que você trouxe uma cadeira. A gente pode até trazer a cadeira um pouco mais para cá. E aí, você pode ficar à vontade para mostrar para a gente o que é que pode ser feito com a cadeira assim. Eu vou passar o básico, né? E depois vou passar uma progressão dele. Pode fazer em casa, no sofá, na cadeira. A referência, os pés, sempre na linha do quadril, né? Você vai fazer um movimento no qual o joelho vai ficar na linha do tornozelo para não forçar ligamento. Então, é um movimento mesmo de sentar. Vai fazer esse movimento de sentar. Ó. Jogando o quadril para trás. Mas se você... Como se você fosse sentar. Fosse sentar. A ideia não é nem encostar na cadeira para tentar... É, para quem está começando, pode até... Já levanta. Tocou, levantou. É, aí isso é o básico. Em casa dá para fazer, no banquinho, no sofá. Agora, a parte da frente, do peitoral, vai para frente assim? Ou você procura manter... Você projeta um pouquinho o tronco à frente. Projeta para frente, para dar um equilíbrio, né? É, só um pouquinho. Não assim, senão força mais a lombar. É, é só um pouquinho. Isso que é importante, é fazer certo o exercício. Isso, sempre preservando a parte articular. Pensando no músculo, mas preservando a parte articular. Alongamento. Gisele, é assim... Fundamental. Não é que é fundamental? É, evita muito. Mas às vezes a gente vê na praia, às vezes eu estou correndo, eu vejo a gente na praia fazendo um alongamento assim, que às vezes eu penso que está fazendo um cruzamento do quadril, assim. É, cadeias cruzadas. Eu acho que está muito elevado. Como é que é um alongamento certo, assim, para não elevar muito a perna, nem... É, você tem que concentrar na respiração, no eixo principal, né? É porque o pessoal faz alongamento meio apressado, então não se preocupa muito com essa parte básica. Então, sempre mais concentração possível, a respiração. E uma linha, um alinhamento do corpo, né? Para não estar forçando. E esse... E esse... Qual é a sugestão que você dá para a gente, por exemplo, de um... A progressão do agachamento, que quem já está com mais força, articulação mais preparada, que é a passada, né? Agachamento trabalha bastante quadril, pega bastante bumbum, né? A referência da passada, eu vou fazer joelho também na linha do tornozelo, a pontinha do pé atrás. No qual as duas pernas vão ficar em 90 graus, tá? Porque sempre vai estar preservando. E aqui, ó, a coluna, como se estivesse nunca para frente e nem para trás. O eixo do meu ombro, sempre no eixo do quadril. Então, ó, estende tudo e volta. Aqui tem restrição no joelho. Diminui a amplitude do movimento. Vem de fazer 90 graus, faz um pouco acima. Aí sempre solta o ar fazendo movimento, olha um ponto fixo. E a postura aqui é fundamental, tá? Isso. Olha a postura. O ombro sempre na linha do quadril. Não tem necessidade de fazer isso, não. Os músculos estão alinhadinhos, ó. Exatamente. Aí vai fazer 15, de 12 a 15 em cada perna, três sequências. E esse exercício, se fizer bem feito, a postura certa, você tem um resultado legal. Isso. E sempre preservando o fundamental, que é a articulação, né? Ok. Tem outro exercício pra gente? Outra atividade pra gente? Porque enquanto a gente se programa pra essa atividade, Gisele, agora a Bia traz um outro modelo da Bifashion Fitness. Já uma... Do jeito que a Bia gosta, né? Já uma camisetinha. Mais soltinha. Mais soltinha. Fresquinha também, mais soltinha. Sempre com topzinho, né? E tem a calça serrê. E essa calça, é legal que assim, você pode usar até pra malhar e pra sair, ó. Exatamente a mesma que eu tô, que eu botei pra... É da Bifashion, essa também. Então, dá pra gente fazer as duas coisas. A sua também, Lívia? A sua também? Não. A minha não. Não. Ela não tá muito hoje na Bifashion, mas tá bom. Então, a Lívia, aliás, a Patrícia tá mostrando que essa calça, então, pode ser usada até pra sair. Ou até pra sair, isso. Ou você também pode usar pra malhar. Gente, agora, Bia, você gostou do modelo porque tá mais, né? Soltinho. Agora, você percebe aí a harmonia das cores também? Né? Tem uma harmonia, né? Tem uma harmonia aí. Tem aí o laranja, embora forte, mas aí a composição com a camiseta, o branco do top. Bem bacana. Gostou dessa, Bia? E com o cachorrinho, né? É um cachorrinho aqui. É um cachorrinho. É um cachorrinho aqui, ó. Nossa. Aí, pet junto com fitness, é tudo de bom. É, mexendo todas as estão. Isso. Obrigada, Bia. Obrigada mesmo. Agora, a Adriana já vem com cores, né? Esse é o famoso short saia, tá? Dá licença, Adri. Aqui é um shortinho por baixo. Então, ela pode fazer qualquer exercício à vontade, que não vai aparecer nada. O coletinho, que também fica super bonitinho, com o capuzinho atrás também. E aqui, ela pode botar... Mostra assim isso pra gente, capuzinho. Se ela quiser, ela pode botar um topzinho, abrir mais um pouquinho, né? Pra usar mais. E também mantendo a harmonia, né? Não, e tem também o lance das meias coloridas. Muita gente gosta. Então, tem rosa pink, laranja, verde. Tem todas as cores. Vermelha. Ela que gosta mais dessas cores. Eu achei muito interessante, porque aí tem essa estampa de cobra, né? Mas aí jogou um amarelo, fez um up. De repente, aí você que pensava que só com preto, só com arroz, olha aí. A mesma ideia do onça que a gente conversou. O vermelho já vai com onça. Então, daí você pode brincar com as cores e fica linda, né? E jogar também uma meia colorida, se você quiser, pra... Adriana, e esse? Adorei. Mas é, agora, é assim, o short saia também é uma novidade, né? É, é legal, assim, dependendo dos exercícios que você faça de musculação, pra mim eu não acho muito confortável, mas eu acho assim, uma lamberóbica, que você vai dançar na academia, uma coisa eu acho mais bacana pra usar. Isso que você falou é bacana, porque assim, pra cada atividade, a gente apresentou aqui opções para que você que faz a tua atividade física, ah, eu faço, eu corro, ah, eu faço pilates, a gente apresentou aqui diversidade de opções, né? Isso, verdade. Pra agradar todos os tipos. Pra agradar todo mundo. E o uso das cores também, com muita harmonia, esse tipo de amarelo. É, muito energizante, né? Muito legal. Obrigada, Adriana. Ficou muito bacana. Agora, os... Chega pra cá. As cores que vocês usam, elas pedem, elas estão, as peças de vocês estão sempre... As cores mais fortes, né? Isso, pedindo essas cores mais vibrantes, né? E... Dá mais inercia, né? E fica bonito, né? Fica lindo. Dá até vontade de malhar depois daqui. Não dá bem. Vamos malhar, Zalcadinhos. Agora é o seguinte, a gente vai dar um tempinho com essa apresentação, os exercícios físicos, pra gente ver o quadro que a Dani aprontou pra gente na Ilha de Paquetá, o Curtindo a Vida. Dá uma olhada. O quadro Curtindo a Vida de hoje vai visitar a Ilha de Paquetá. Nesse momento, eu tô aqui na barca, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que vai ser um quadro muito divertido. Vamos lá? Gente, cheguei aqui na Ilha de Paquetá e já arrumei um quadriciclo pra poder conhecer melhor a ilha, explorar melhor o lugar. Eu espero que vocês gostem do Curtindo a Vida de hoje, porque particularmente eu nunca tinha vindo até aqui a ilha e tô conhecendo junto com vocês. Vamos lá? Chegamos aqui em uma das praias da Ilha de Paquetá. Realmente é uma praia muito tranquila, muito bonita, calma, hiper relaxante. Nesse lugar, uma das opções de lazer aqui da praia é o pedalinho. Com certeza é uma diversão garantida pra toda a família. A população aqui da ilha é bem reduzida, aproximadamente 4.500 moradores. É por esse motivo que muitas pessoas de fora optam por vir conhecer o lugar. É um lugar bem relaxante, tranquilo. E se você que tá me assistindo vier até a ilha de Paquetá, eu recomendo apreciar aqui a vista desse deck onde eu estou, que realmente é um lugar maravilhoso e lindo. Como vocês podem ver, a barca já está ali me esperando. E infelizmente, chegou a hora de eu me despedir. Eu aproveitei muito aqui na ilha de Paquetá. Eu tenho certeza que você ficou com vontade de vir conhecer também. E um dia ainda vou voltar aqui com mais calma para apreciar ainda mais esse lugar. A gente se vê no próximo Curtindo a Vida. Eu conto com vocês. Até lá. Tchau, tchau. A nossa querida assistente de direção, Daniela Azevedo. Parece que tava assim, light, né, Daniela? Tava assim, zen. Ai, foi ótimo. Eu achei muito tranquilo o lugar. Eu adorei lá. É a primeira vez que eu fui visitar e hiperrecomendo. Muito bacana. É, porque ela vai para o Curtindo a Vida e sobe, não sei o quê. Vai de skate, vai não sei o que lá. Hoje ela deu uma maneirada e tal, uma relaxada. Bom, gostei, adorei. Sugestão para minha amiga de casa. Parabéns, Daniela. O trabalho está cada vez melhor. Obrigada. Agora é o seguinte, temos mais roupas aqui para apresentar para você, fica bonita. Hoje o tema beleza é beleza e atividade física, né? Então, a Bia está trazendo aí da Bifashion Fitness mais um modelo que a Patrícia Alves e a Lívia Lins vão estar falando. Pode falar. Essa é um outro tipo de calça também, com mistura de tecidos, onde aquele tecido de cirré que a gente comentou ainda há pouco brilhoso, vem só na lateral e esse é o tecido mais grossinho. Aqui a gente tem uma blusinha também super fofinha, né? Com brilhinho. Com brilhinho, que você também pode usar depois para, né? Não precisa usar só para malhar, com uma bermudinha também, né? Um shortinho jeans também vai. Ela é soltinha, também deixa super confortável. E o topzinho sempre indo por baixo, né? Porque elas são cavadinhas. Então é legal ter um topzinho por baixo, combinando também. Bia, você não precisa sair não, porque agora vem a Adriana com... Gente, a gente gostaria de estar mostrando para vocês outros e outros modelos, mas só que o tempo não dá. Então só são esses, perdão, mas só são esses, mas a gente encerra então com esse da Adriana, não é isso? Isso, macacão, a meia colorida, essa meia roxa e existe também o que a gente chama de tapa bumbum. Ele é ótimo. Se você quiser botar com uma calça às vezes branca, ou se você estiver menstruada, você pode colocar o tapa bumbum, que é ótimo. Com bolsinho e tudo, né? Tem essa. Você pode botar o chavezinho, né? A Patrícia, não precisa ficar encapulada, não, porque isso aí é problema de mulher. Então, mulher é o seguinte, a gente tem que falar as coisas de mulher, ok, né? Então, sem problema. Sem problema, mas é porque é assim mesmo, a gente tem que encontrar alternativas que de repente está fazendo atividade física e está no período menstrual, ué, sem problema, posso continuar fazendo, né? Sem problema nenhum. Agora, gente, eu quero só que a gente encerre aqui esse bloco, porque ainda tem mais espaço feminino. A Gisele vai mostrar depois uma outra atividade que a gente pode estar fazendo até com o braço do sofá, não é isso, Gisele? Pode ser. Então, ou com aquele seu elástico que ela trouxe também, mas depois do intervalo, porque a Leide também vai mostrar uma sugestão para o dia dos pais. Tem muita coisa nesse programa ainda, meu Deus do céu! Olha só, a Leide preparadíssima já para mostrar daqui a pouquinho a sugestão para o dia dos pais e a gente volta já já. Volta com o nosso espaço feminino e hoje a artesã Leide trouxe uma sugestão aqui para o dia dos pais. E aqui já tem que anotar no caderno aqui... As contas já com as malhas. As contas com a atividade física. Mas é brincadeira, papai. Mas vamos lá! Primeiro, escolhe um caderno de capa dura, tá? Depois que você escolheu o seu caderno, através do molde que eu vou dispor no meu Facebook, Melei de Artes, você corta, pode ser em acetato ou mesmo papelão. Depois que você corta os moldes, você passa para o feltro, o feltro Santa Fé, que eu gosto muito de usar. Então, primeiro você passa... Cola... Não, deixa eu colocar ele aqui dentro primeiro. Você vai colocar o seu caderno, né? Você vai centralizá-lo aqui, pronto. Eu gosto muito de trabalhar com a cola branca. Quando cola é papel, né? Ou papelão. E o feltro. Você coloca bastante cola. Passa de forma. Pode explorar bastante a cola, gente, porque para ela aderir bastante ao feltro e não... E ficar bem assim, aderente, né? Bem coladinho. Aqui, ó. Você fecha. A outra parte. Passa um pouquinho aqui na lateral também, porque... Para não ficar aquela folguinha. E é uma boa ginástica também, né? Só falta botar a roupinha de malha da nossa amiga ali e malhar os braços aqui. Aqui, ó. Coloca desta forma. Passa a mão para ficar bem lisinho, né? Agora nós vamos recordar aquele tempo de escola, que a gente encapava os cadernos. Você vai abrir... Essa parte... Das folhas. Tá vendo aqui? Você vai dar um picote. Para poder entrar aqui. Tira o excesso. Porque você vai dobrar para fazer o acabamento. Porque o acabamento do artesanato é tudo. Né? Você tem que usar produtos de boa qualidade. E... E aprimorar nos acabamentos. Perde um pouquinho de tempo, né? Em acabamentos. Mas vale a pena. Essa parte aqui, eu prefiro colar com a cola quente. Começa sempre pelas extremidades. Aqui, ó. Não tem problema ficar assim um pouquinho tortinho, porque vai ser coberto depois, tá? Aqui, ó. Passa só um pouquinho aqui. Você cola as extremidades. Quando chega nessa parte aqui, é importante cortar enviesado. Aqui, na diagonal, né? Para fazer já o acabamento. Aqui. Coloca aqui também. E do outro lado, a mesma sequência, né, Leite? Isso. Só que eu já trouxe adiantado. Só essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Você cola. Aqui, ó. Na outra parte, faz a mesma coisa, certo? E eu trouxe adiantadinho. Aqui, ó. Aqui. Essa aqui é a parte de trás. Aqui, como fica, ó. Tá vendo? Você colou. E essa parte aqui, ó. Cola quente nas extremidades. E o meio, sempre quando você for usar o feltro, o tecido, com papel, a melhor cola é a nossa querida cola branca. Então, essa aqui é a parte do acabamento interno. A medida, tá? Eu vou deixar no face. Maravilha. Um passo a passo, né? Tá aí no vídeo o contato para você. Escolhe a parte mais rentezinha, reta, né? Para fazer o acabamento perfeitinho. Pelo canto. Pode ver que quando você passa a cola com o feltro, ela adere bem ao tecido. Colei com cola branca aqui. E as extremidades, a cola quente também. Que vai ficar... Faz a extensão toda, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá bem coladinha, né? E vamos finalizar agora essa parte da gravata. De acordo com o molde que você cortou, Você faz o recorte, que vai estar escrito também no molde, né? No face. Você cola. Ele aberto dessa forma. E você vai virar para cá e para cá, ó. Porque você vai fazer a golinha da blusa. E vem só com uma gotinha de cola. Aqui, ó. Né? Já colou a gravatinha. Já colou. Agora, você tá colando a golinha. Certo? Tá escondida. Não cola as extremidades para você dar um efeito, um charme, né? Na camisetinha do papai. Aí você vem com o botãozinho menor. Vamos criar mais um charmezinho. É esse caderninho de anotação, Que eu sei que é filho gasta, esposa gasta, né? E o papai anota tudinho. Faz um charme aqui também. E vem com o botão tamanho 16. Você cola aqui. Só vai faltar agora o bolsinho. Aqui, ó. O botãozinho. O bolso, ele mede 5 por 6. Tá? Aí você dobra 5 centímetros. Você já pega a caneta, já encaixa nele. Porque ela vai direcionar onde você deve colar. Então, passa a cola na extremidade aqui também. Você mede. Por isso que você tem que manter a caneta aqui, tá vendo? Pra você saber a altura que você vai colocar o seu bolsinho. Cola primeiro a parte externa. Está aqui. Empurra a canetinha um pouquinho pro canto. Pro meio, né? O máximo que puder. Passa a colinha na outra extremidade. E você fecha ela aqui. O legal da cola quente é que você rapidamente já está pronto pra fazer o outro passo. É. O resultado dela é muito rápido, né? Então, quando você está com pressa, tem muitas peças pra fazer. Então, é um bom efeito. A gente tem aqui algumas peças da Lady, outras sugestões na realidade, né? Isso. Aqui tem uma camisa que ela sugere aqui com lenço. Pode fazer com papel de cartão, papel sulfite, aquele que a gente usa, né? O ofício. Aí eu coloquei alguns coloridos. É um lencinho que nunca é demais, né? E é uma lembrancinha. Ali, ó, tem bolsas. E você pode colocar meia, camiseta. Esse aqui eu usei com o papel dupla face da Tech Label. Eu usei o felto Santa Fé aqui. Aham. Pra dar um... Porque você pode misturar tecido com felto, com papel, que fica lindo. Esse rapazinho aqui, que é um jovem papai, tá? É o kit de utilidades. Nele tem dentro cortador de unha, prestobarba, pente. Aqui também eu fiz um porta-lápis, né? Aqui eu fiz, na hora do almoço, uma sugestão de enfeitar com docinhos, né? Feliz dia dos pais. Aqui embaixo também eu fiz um chaveirinho, mini gravatinha. É uma lembrancinha também, porque tem gente que a família é grande. Ai, ele já abriu ali. Já dá? O que seria a televisão brasileira se não fosse o jorda? Agora é o seguinte, você que tá com a gente, tá fazendo aniversário hoje. Felicidades. O texto é o mesmo da nossa oração. Tá aí no vídeo pra você. Seu presente, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Beijos no coração. Leide, então os moldes ela pega no Facebook. Milady Artes, né? Se quiser curtir, manda também convite pro Milady Artes Artesanaço, pra nós sermos amigas. Lá tem muitas ideias que eu coloco, compartilho com todos os meus amigos e parentes ideias, né? Passo a passo, o que precisar pode contar comigo. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque eu vou mostrar a cartelinha que a Leide, dos materiais que a Leide usou e a gente ainda tem pra encerrar ali mais atividade física e um bate-papo com as meninas da sala ali, daqui a pouquinho depois do intervalo. Último bloco do Espaço Feminino, mas ainda temos a cartela lá com os itens, os materiais que a Leide Artesana usou pra essa sugestão de presente pro Dia dos Pais, né Leide? Isso. Pode dizer pro pessoal de casa. O caderno de capa dura, medindo 21,5x14,5, feltros coloridos, a capa externa é um recorte de 32,5x25 cm, a capa interna são dois recortes de 14,5x21 cm e os recortes do molde que vai estar disposto no Face. A cola branca, a cola quente, a pistola quente, pincel cerdadura, dois botões pretos tamanho 12, um botão preto tamanho 16 e a caneta pra enfeitar. Beleza. Muito obrigada, querida. E vamos dar de presente pro papai, pro vovô, tá aí, pro tio. Beleza. Uma sugestão aí da Artesana Leide. Beijos, querida. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Marcinha. É um prazer estar aqui. A gente termina então com a professora Gisele Luzier. Você quer deixar o teu contato com o pessoal de casa? É, meu site é fitpersonal.com.br. De lá, acessa direto no meu Facebook, que tem o link, né? As perguntinhas, dúvidas. No Facebook, no site, tem as dicas, pode me perguntar. Legal. De alongamento, de determinada profissão, né? Eu passo umas dicas de postura. Essa parte de concurso público também, a postura de estudo, que eu sou especialista nessa parte. Então, pode me perguntar, sem problema. Maravilha. O exercício, então, pra gente finalizar com você? Faltou pra gente trabalhar o corpo totalmente, né? Faltou parte de costas. Então, esse elástico aqui, 25 reais você compra, dá pra fazer em casa. Ó, a referência, estender o braço, sempre na linha dos ombros, e faz esse movimento de afastar, com os punhos sempre alinhadinhos. Aí tá trabalhando costas. O braço esticado. Isso. O punho... A articulação sempre, ó, preservada, nunca ficar virando. É, o punho que não pode estar dobrando, né? Nem assim, nem assim, né? Então, em casa, consegue trabalhar os grupamentos todos do corpo. Só querer. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa mesmo. Não tem desculpa. Agora, olha, eu quero agradecer também as meninas que hoje nos ajudaram, Bia, Adriana, valeu mesmo, estão lindas, maravilhosas. E, Lívia Lins e Patrícia Alves, as empresárias da BeFashion Fitness. Isso. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. A companhia foi maravilhosa. Nós também adoramos. Como é que, então, faz pra entrar em contato com vocês? Então, pode ser pelo nosso Facebook, que é onde elas vão estar vendo as mercadorias pra poder encomendar, BeFashionFitness, ou pelo Instagram, arroba BeFashionFitness. E tem os nossos telefones pra contato também, que é 21-8105-7330. 21-9196-6826. Legal. E aí é o seguinte, ela faz, então, vocês têm um contato com vocês, depois vocês mandam pra casa dela. A malinha, elas escolhem. E depois a gente vai lá buscar. Gente, que coisa. Tem gente que tem a mente de Cristo mesmo. Encontra, assim, uns meios pra tornar a vida cada vez mais prática. Adorei essa ideia. Verdade. Muito legal. Que bom. Olha, eu sei que a Adriana já gostou, né? Tá de olho. Acho que ela vai virar cliente. Acho que vai virar cliente. Ai, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Foi super agradável. E eu espero que hoje o programa tenha, assim, ajudado você a ficar cada vez mais estimulada a sair da inércia e a começar a se movimentar. Não tem dificuldade, né? Nenhuma. Nenhuma dificuldade. Você malha todo dia, Adriana? Todo dia não, mas quase. Pois é. Três vezes na semana. Eu vou perguntar pra... Malha todo dia? Não. Ah, eu tô sem microfone. Esqueci. Meu Deus do céu. Não, não todo dia. Não, dia nenhum. Eu juro que eu tenho. Meu Deus do céu. Um dia ela começa. Ela já disse que eu não malha nenhum dia. Mas, olha, é o seguinte, a ideia é promover aí essa saída desse lugar comum, indo fazer alguma atividade física. Já pode começar com caminhada, né? Quem nunca fez nada, não pode começar com caminhada? Pode, lógico. Um tênizinho. Não tem desculpa pra não fazer atividade nenhuma, né? Pois é. Vou até uma roupinha linda dessa, adorei também, vou virar cliente. Não, não é. Olha só, de repente, vem de ônibus, vai de ônibus pro trabalho. Vem de tênis, soltam dois pontos antes. Vem de tênis, dois pontos antes, vai andando, leva um lanchinho. Ah, mas tô com fome. Leva um lanchinho na bolsa. Não tem como botar desculpa. Não tem não. Gente, tá vendo? Bia, estamos pegando no pé dela. Mas é isso, olha só. Beijo no coração. Lady, vem pra cá, vem pra cá pra gente terminar juntas aqui o Espaço Feminino de hoje. Vamos. Beijo no coração. Obrigada pela companhia, pela audiência. E olha, vamos sair aí do sofá, tá bom? E começar a caminhar. Ai, não vou ficar lá delas, não. Tô muito bonita. Ai, eu gringo. Pode. Olha, beijo no coração. Obrigada pela audiência. Paz. Agora, gente, ó. Obrigada pela audiência. Legenda Adriana Zanotto